Atualização sobre a herança de Pelé. Filhos do segundo casamento do rei do futebol pediram à justiça que a irmã Gemima Lemos McMahon, de 31 anos, seja incluída na herança dele. É que Gemima é filha da cantora Assíria Seixas, com quem Pelé foi casado por 14 anos, entre 1994 e 2008. Então, a família argumenta que Pelé teria relação de paternidade socioafetiva com a enteada e que, portanto, seria sua herdeira legítima. O pedido para incluir Gemima na partilha de bens partiu dos irmãos gêmeos Joshua e Celeste Seixas Arantes do Nascimento, que são filhos de sangue de Pelé. A petição foi enviada à segunda vara de família e sucessões do Foro de Santos, em São Paulo, na última segunda-feira. No documento, eles afirmam que Gemima e Pelé desenvolveram, abre aspas, relação equiparável à paternidade, atualmente reconhecida pela lei, doutrina e jurisprudência brasileiras, fecha aspas. O patrimônio deixado por Pelé é de 78 milhões de reais.